Salve, salve galerinha! Vídeo na canal de T-Rex, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Galera, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer um vídeo hoje, um react hoje, um pouco diferente do que eu estou acostumado, porque eu sempre reajo a metal, rock, essas coisas. E como eu estou consumindo muito rock ativamente, como vocês me mandaram aqui, sul-coreano, na verdade, apareceu também as bandas do pop de lá, pra dar uma olhada. Apareceu uma que eu achei interessante. Peguei alguns vídeos aqui pra reagir, tá? Eu vi alguns trechos. É a Blackpink, tá? Provavelmente vocês conhecem, já ouviu falar. Que é uma... Ixi, coloquei a tela errada. Que é uma girls' group, né? De pop lá do sul da Coreia. E eu vou reagir aqui hoje a Pink Venom... MV, né? Music Video. Pink Venom, da Blackpink. E primeiramente, eu gostaria de pedir, galera, se vocês puderem, se inscrevam no canal. Eu quero... Peraí. Que eu estou comendo a minha própria barba. Eu gostaria que vocês se inscrevessem aí no canal. Eu quero bater a meta de 10 mil inscritos. Beleza? Então, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo pra chegar a mais pessoas. Compartilhem com seus amigos. Peçam pra eles se inscreverem aqui no canal também. E curtirem o conteúdo aqui do canal. Compartilhem aí nas suas redes sociais. Me marquem, tá? Eu tenho... Conta no Instagram. O Instagram tá aí no topo do canal. O Facebook também vocês podem me marcar. Me marquem lá. E compartilhem esse vídeo pra ajudar aqui a divulgação do canal. Beleza? Outra coisa também... Eu gostaria de dar uma diversificada no conteúdo aqui do canal. Se vocês puderem mandar outros estilos musicais assim como esse que eu vou estar fazendo esse react agora. Que é um estilo mais pop. Ou outros tipos de vídeos. Vídeos engraçados. Qualquer tipo de coisa que vocês queiram que eu reaja. Ou qualquer tipo de conteúdo que vocês queiram que eu omita a minha opinião. Gostaria que vocês deixassem no comentário aí pra gente dar uma diversificada aqui no conteúdo do canal. E testar algumas coisas novas. Beleza? E aí, acho que é isso. Que eu tinha que pedir. E claro, deixar o like aí que é muito importante, tá? Se você já... Se você estiver aí aguardando o início do react já deixa o seu like pra não esquecer. Beleza? Então, tá tudo certinho. 3, 2, 1. Bora pro react. Vai! Hum, canto em inglês então. Né? Obviamente. 1x1 e 2x2 Né? 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 1x1 e 2x2 Né? 1x1 e 3x2 Né? 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 E aí Gostei pra caralho dessa batida Mano, elas querem essa roupa tão gata demais I bring the pain like This that pink venom This that pink venom This that pink venom Get em, get em, get em Straight till you don't like Whoa, whoa, whoa Straight till you don't like Taste that pink venom Taste that pink venom Get em, get em, get em Straight on your don't like, whoa, whoa, whoa Straight on your don't like, ah, ah, ah Wanton다면 provoke us, 감당 못한, you know this 이미 passabotin' shot, that potion 네 눈 아픔, pink beat, oh, jump Come and give me all the smoke, don't give me all more Like I'm so rock and roll Come and give me all the smoke, not yourself, I just stop, drop I bring the pain light Blackpink, Pink Venom, caralho Não fazia ideia que existia, cara, isso Cara, não deixa nada a desejar, ou nada atrás, até melhor, tá Que o pop americano, cara Isso tá nos Estados Unidos, galera, comentem aí no vídeo Isso tá sendo transmitido, divulgado nos Estados Unidos É consumido na América do Norte Então, entre aspas, é o mercado mais forte desse tipo de som Porque, velho, que produção foda, clipe foda As meninas são lindíssimas, por isso que eu falo que tá na frente Porque o meu gosto pessoal Mano, não tem como você não achar as meninas dessas lindas Maravilhosa Inclusive, se alguém da Coreia estiver assistindo, gostaria de saber Se vocês gostam de homens grandes Com cara de italianos Eu posso pensar no caso de mudar Para a Coreia do Sul Puta que pariu, velho Na moral Tudo que eu tô vendo de lá, mano Tanto da galera das meninas do rock E agora as meninas do pop São extremamente competentes Lindíssimas Excelentes vozes A produção tá muito boa As batidas tão muito boas A produção artística do clipe tá muito boa Cara Pra um som pop Que, entre aspas, não é um som que eu consumo diariamente Tá muito bom, cara Muito bom Eu gostei muito da batida São clipes que você tem que ver várias vezes Para você pegar todos os detalhes referentes São muito bem feitos É uma produção artística Grandiosa e linda Se você já viu Ou tiver algum outro som delas Eu tô com mais uns três Acho que na fila aqui pra fazer Mas vai colocando aí suas indicações, beleza? Se vocês tiverem outras Girls Band Ou até pode ser Boy Band Também É... Da Coreia do Sul Que vocês queiram que eu Que eu assista K-pop Não sei se eu vou trazer Porque eu não gosto muito Mas... É... Dos carinha lá e tal Tudo mais Mas as meninas eu achei bem interessante E... Porque Boy Band, cara Nem americana muito eu gosto, cara Entendeu? Tipo, assim, é complicado Então... Entenderam, né? É... Eu confesso que tô um pouquinho de má vontade Mas as meninas aí, mano Nossa, sensacional Eu gostei pro caramba É... E me surpreende O nível De... De qualidade Que tem Não vindo do mercado Que eu conheço Que é o mercado americano Muito foda Estão de parabéns E se você curtiu também Senta o dedo no like aí Deixe seu comentário Que é muito importante, tá? E compartilhe Vamos se inscrever Pra gente bater os 10 mil inscritos aí Que eu tenho certeza Que Deus vai abençoar E eu vou conseguir É... Essa meta Que é um sonho E... A gente tá trabalhando já Mais de dois anos pra isso E agora eu vou Tô focado aí no canal Com força total E vamos conseguir esses 10 mil inscritos É isso, galera Siga todas as redes sociais aí Que estão no topo do canal Se você usa Discord também Temos o servidor lá Entre e fique à vontade Beleza? É isso, galera Muito obrigado E até o próximo react